Tudo bom, pessoal? Espero que todos sejam bem. Mais um vídeo para o canal e hoje um vídeo curto e informativo. Vou mostrar para vocês quais foram os resultados entre os candidatos. Sim, você que está no seu bolão aí no seu WhatsApp, para você apostar melhor na sua escolha dos candidatos. Vamos ver um pouquinho dos números dos candidatos. Em segundo lugar, eu vou mostrar a opinião do Kasparov. Kasparov, você sabe, quando fala no Otafrei na língua e ele diz quem vai ganhar os candidatos na opinião dele. E os argumentos. Ele colocou, inclusive, três nomes na lista. Mas antes da gente falar da opinião do Caspinha, vamos ver aqui os números. Bom, vamos colocar de baixo para cima aqui. Radiabov vai enfrentar o Firuja pela primeira vez. E 0x0 não dá para saber, né? É a primeira vez que eles vão se enfrentar, só que tem um porém. O Radiabov está em baixa e o Firuja em alta, né? Um dos piores momentos da carreira do Radiabov e um dos melhores do Firuja. Só que o Firuja é de pretas. E vocês sabem que Super Gêmeo de Brancas joga demais, né? Então, tá aí. Vamos lá, vamos subir, vamos subir. Caruana e Nakamura. Olha só a rivalidade. Olha quantas vezes eles se enfrentaram. O Caruana e o Nakamura já empataram 33 vezes. Sete vitórias para o Caruana, seis vitórias para o Nakamura. Então, muito parelho, muito parelho, menos dois, com leve vantagem para o Caruana. E tem também o plus do Caruana jogar de brancas. Vamos subir aqui. Jingliren e o Nepo. Eu não sabia que era tão equilibrado assim. Esses dois já jogaram 12 vezes, 12 vezes, com oito empates. E duas vitórias para cada lado. Então, vai ser bem interessante o match amanhã desses dois. Vamos subir agora para os novos. Olha os novos, os estreantes no torneio de candidatos. Aqui vão se enfrentar. Eles já jogaram três vezes no ritmo clássico, com uma leve vantagem para o Duda, que está de brancas. O Duda ganhou duas vezes do raporte. E o raporte venceu uma vez do Duda. E um empate. Então, está aqui. Já dá para ver que, realmente, esse torneio de candidatos está bem equilibrado os números. Olha como que está. A diferença é pouca. Então, está aí os números do primeiro round, da primeira rodada para vocês. Agora, vamos lá para o Kasparov. Vamos ver a mensagem do Kasparov. Bom, o Kasparov, o Kasparov, o que ele disse aí? O Kasparov, ele re... Assim. Deixa eu só trocar o fundinho aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Puf. Pronto. O Kasparov, ele disse o seguinte. Que, para ele, quem deve ganhar é o Ding Liren. Olha lá, ó. Olha lá. Ele antes fez um comentário que é sempre difícil prever resultado. Tudo pode acontecer. Mas, na opinião dele, o Ding Liren é o que tem mais chances contra o Magnus. E ele argumentou. Ele disse que o Ding Liren online venceu já a match contra o Magnus Carlsen. Além de ser muito constante, o jogador com rente mais alto. Então, para ele, o Ding Liren é o favorito no torneio de candidatos. E aquele que tem mais chances de vencer o Magnus Carlsen. Só que o interessante nessa entrevista é que o Kasparov deu mais dois nomes. Dois nomes aí para vencer o candidato e ter chances contra o Magnus. Olha lá, hein. Você sabe quem é esses dois? Ele colocou o segundo nome. O Karuana. O Karuana que já venceu um torneio de candidatos. Então, o Kasparov disse que é sempre importante o fator experiência. E, por causa disso, ele tirou o Firuja. O Firuja é o primeiro candidato que ele está jogando. Então, o Karuana ele colocou por causa disso. E também, não se esqueçam, Karuana jogou a final contra o Magnus e não perdeu nenhuma partida. Magnus não conseguiu vencer o Karuana nas clássicas. Então, está lá o segundo nome do Kasparov. Mas, o que surpreendeu mesmo foi o terceiro nome que o Kasparov deu. O terceiro nome do Kasparov foi ninguém menos que Duda. O Kasparov disse que o Duda tem muitas chances do jogo dele contra o Magnus. Inclusive, ele disse algo que eu tinha esquecido. O Duda eliminou o Magnus na Copa do Mundo, pessoal. Isso aí era algo que eu tinha esquecido. Fala a verdade. Você lembrou disso? Naquele bolão que eu fiz aí no canal. Você lembrou disso? Então, pessoal, esses são os nomes do Kasparov para jogar contra o Magnus. E você? Quero ver nos seus comentários o que você acha desse comentário do Kasparov. Já pensou se o Kasparov acerta? Coloca nos seus comentários quem você acha que vai vencer o Kasparov. É a última chance de você acertar porque começa amanhã essa aventura. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar o seu likezão para o vídeo. E um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.